Entra leal, entra leal, entra leal, entra leal Fala oi, fala só um oi aqui Oi Ah não, olha isso Tá com o minado e nasci bugado, fudeu Tá com o fundo verde, tá quadradinho Obrigado pelo barulho Tá quadradinho, tá com o fundo verde, mas qualquer coisa eu uso o chroma key Eu não sei se eu vou usar, não sei se vai tá bugado Eu nunca te sei com essa logteca a parada do chroma key não Mas é um bagulho cheio de old rider aqui Old rider, não sei como é que fala, mas beleza Não sei se é esse aqui não, eu peguei um monte de mapa E eu acho que eu vou fazer tudo de uma vez só e fazer uma edição É esse mesmo, maluco Se não demorar muito eu vou fazer de uma vez só e vou fazer uma edição só, maluco Vai ficar bonitinho, meu Vai ficar, eita porra, já entramos de primeira aqui Ai, ai, tem que acertar o buraquinho quente Mana, quer jogar? Minha irmã tá aqui, gente, ela mandou oi no vídeo, vocês viram Oi Bora aqui então, bucetado Eita, o cara atrás de mim aqui, eu botei padrão, gente, porque padrão é corrida de macho É aqui mesmo, acertei o buraquinho quente Tá gravando Tá piscando, tá gravando Eita porra pra cima, zentorno, fila da puta Leal caiu A internet leal é um lixo Eita porra, é um lixo Seu leal Você não tem internet boa, essa internet padaria aí Eu achei que a internet da minha irmã era uma bosta Brincadeira, mano Sua égua Nossa senhora, viu essa perereca pra uma menina, velho Nossa, mas o bagulho é muito bem feito, gente É muito bem feito Vou ler pra câmera, que de ousadinho Vai pra porra Calma, mano, calma, mano Até agora ninguém passou, graças a Deus Mano, você quase me atrapalhou, mano Eita, entra Eita porra Tô com meleca no nariz Pera aí, o Davi está só assistindo Por que o Davi está só assistindo? Não lhe interessa Obrigado, seu idiota Não vai nem eu e nem você Babaca Vamos aqui, aqui Virou Passou Fatiou Passou, parceiro Agora é só acertar o buraquinho quente aqui Certinho Acertei Miserável Ah, miserável Agora joga um pouco pra cima aqui Pra não perder o controle do carro É isso aí Agora tem que... Ninguém me falou que tinha que passar no buraquinho ali de novo Que fila da puta Quem criou essa porra? Eu não sei, pera aí, deixa eu virar de ladinho assim Que de ladinho que é gostoso Ó, o cara vai travar a rampa mesmo? Ô, porra, cara Vai travar a rampa pra quê, mano? Sem necessidade nenhuma isso aí, meu irmão Maluco terminou em primeiro lugar O Rocha Game Pô, Rocha Game Céu bichão mesmo, hein, doido Céu bichão O Rocha Game eu acho que foi o cara que terminou a corrida do Zéu lá Que eu fiz lá Ele terminou em primeiro Perguntou se eu ia postar Rocha Game, seu safado Agora tem que acertar o buraquinho aqui de novo Isso, garoto Boa, aí, gão Mano, isso aqui é muito grande O Leal caiu de novo, Leal Dá um jeito de ser internet padaria aí, mano Eita, porra Tamo em segunda aqui, como? Porra, pegamos três checkpoints de uma vez só Eu acho que foi o checkpoint, né? Não sei como que ele tá na corrida de cá Ele quer assistir Ele quer me ver ao vivo Tá, eu não tô fazendo live Os caras ficam assistindo Entrando na corrida pra assistir Não é que eu botei uma volta só Pra ficar mais rápido E já vamos terminar aqui E vamos pro próximo mapa Que esse aqui foi muito rápido, beleza? E já, já A gente volta Mais um mapinha show De Wall Rider também, tá? Tá tudo desse jeito aí Tá tudo bagunçado assim Essa zoeira toda, hein Beleza? Já volto, beijo lá Bom, voltamos Eu tive que tirar o fone Porque tá calor pra caralho E eu tenho que controlar a minha voz E eu preciso ficar sem fone Pra mim não falar muito alto E agora vamos voltar Pro bagulho de Wall Riders aqui Com os mesmos que entraram naquela corrida O bagulho agora tá no chão, gente Então Aí, otário Errou, trouxa Errou, otário Errou, errou feio Errou horrores Bora continuar aqui Ih, já começa aqui, mano Ferrou, ferrou horrores É quase a mesma coisa que o outro, gente O bagulho, o importante é que é grande E não tem como errar o bagulho assim De boa, entendeu? Nossa, todo mundo passou Tô fudido Todo mundo passou Ainda bem que não tem NC Quanto checkmate falta? Ai, falta menos de 10 checkmate Então bora aqui Vou ter uma volta só E eu vou voltar em outro mapa também Vou mostrar 3 mapas aqui Desculpa o vídeo cheio de cortes Assim também Pra todo mundo que curte Ver os vídeos assim inteiro Mas temos vídeos inteiros também Então eu vou fazer diferente Vou fazer vídeo com cortes assim Igual esse E vou fazer vídeos inteiros Mas isso aqui É a contagem do NC Show Tem um ano ali esperando Só de sacanagem mesmo Já vamos terminar aqui Muito obrigado, mano Por esperar Você é lindo Você é lindo, tio Você é lindo Vambora É... Fazer outra corrida Já volto Bora lá Corrida ponta a ponta agora Ah... Potente Ou classe Será que porra Que categoria é essa? Botei o fone Porque é da GTA Geral pegou o Kuruma Vou dar uma resinha Show Tá cheio de coisa linda aqui Nunca fiz essa corrida não Tá, gente Ó o cara aqui voltando Ah, eu peguei Sem necessidade nenhuma Mas beleza Vamos correr aqui agora Vamos descer aqui Bucetado Eita porra Será que dá pra mim Jogar granada Que eu sei É, não dá não Só minha tranquinha agora, fera Caralho, ponta a ponta Assim, tipo Acertar o checkpoint O checkpoint fica onde? Pelo amor de Deus Ah tá Tem que pegar aqui Mano, pera aí Que porra é essa? É troll É troll demais É muito troll essa porra É, é, ué Mano, vou pegar um paraquedas O que que tem um paraquedas O que que eu não sei Ah, paraquedas Ah, paraquedas Cadê o paraquedas que eu peguei? Olha que bizarro Olha como é que eu tô descendo Morri Que merda É um serviço meio doido Não tem sentido nenhum Mas beleza Vambora aqui Bora descer aqui Ó, tem um monte de mina no chão Checkpoint tá bem ali Olha ele ali, ó Tô vendo ele ali, ó Tá bem ali assim Só descer aqui assim, ó Olha os caras lá pegando o checkpoint Tudo safado Tudo desceu na malandragem também Eita porra, né Que eu caí, véi Dá pra ir pelos buraquinhos aqui? Fila da puta Ó, o terceiro terminou Vou tomar NC hoje Graças ao Davi Fila da quenga Fila de uma puta Fila de uma puta sem mãe Fila de uma puta sem mãe Tem que acertar o checkpoint ali, mano Dez segundos, véi Pra eu me descer E acertar o checkpoint Ih, já era, mano Já era horror Sete segundos Quem sou eu? Quem sou eu? Eu iniciei Pô, mas esse aqui é o Kuruma Eu não entendi Eu vou repetir Vou repetir Não quer nem saber Foda-se Vou repetir Mentira Bom, galera Um jeito de postar Um jeito de postar Três vezes por dia Algumas com zoeira Igual a esse vídeo aqui O de reembolsir Que eu postei Eu não sei que dia Que esse vídeo aqui vai sair Mas o de reembolsir Pra quem não viu Vou deixar na descrição aí Tá muito foda a edição Eu acho que Eu acho que ficou foda Eu dei umas gargalhadas Muito foda lá Mas é isso aí Muito obrigado Todo mundo que assistiu E fui Valeu É nóis